Boa noite, amigos. Aqui é o Chesco Carnevale, do Mercabal Dimensional. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas a vocês, porque eu não consegui cumprir com a minha meta de um vídeo sobre projeção astral, pelo menos por mês. Esse mês de maio foi um mês complicado, foi um mês de imposto de renda, então pra quem é contador é um mês difícil. Eu tive que estar bem dentro da Matrix, realmente, eu estive muito denso esse mês, então eu não consegui cumprir com essas gravações pra passar informações pra vocês. Eu até tentei fazer algumas lives, conciliar um pouco o trabalho da fisicalidade com esse trabalho, vamos dizer assim, consciencial, mas eu sei que ficou um pouquinho falho. Então, hoje, no início de junho, eu gostaria de gravar o vídeo que eu deveria ter gravado em maio, e me comprometendo com vocês, que durante o mês de junho, eu vou também gravar o vídeo sobre projeção do mês correspondente de junho. Então, vamos falar sobre o que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito dos sete corpos, dos sete corpos que compõem o nosso ser. Gostaria também de explicar, mais ou menos, porque é muito difícil a gente explicar dentro dessa métrica que as pessoas utilizam, porque essa métrica, realmente, ela não é uma realidade, né? Então, eu vou explicar, mais ou menos, dimensionalmente, onde cada corpo desse atua, e também gostaria de explicar pra vocês aonde existe aquela separação do que é imaterial e do que é material. Então, agora, no início do vídeo, eu vou explicar um pouquinho pra vocês, passar um pouco da teoria. Não gostaria que vocês decorassem isso, porque não faz o menor sentido decorar, tá? Isso que a gente vai conversar, e na metade do vídeo, pro final, eu vou fazer um relato de projeção, demonstrando, na prática, como eu vejo isso tudo, como eu vi isso tudo, pra que vocês tenham uma compreensão do que, realmente, é esse ser, né? Esse ser, o que nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Então, basicamente, como eu já falei com vocês em outro vídeo, isso aqui, isso aqui é um veículo, tá? Isso aqui não sou eu, isso aqui não são vocês, Isso é um veículo, um veículo que está segurando a nossa essência. Então, a nossa essência precisa desse veículo pra poder estar aqui, nessa terceira, nessa quarta dimensão. Só que esse ser, ele é composto de sete corpos, tá? São sete veículos, entendeu? Que dentro do todo, dentro de tudo que a gente entende sobre criação, e eu entendo como criação, é esse pensamento serafímico que eu já venho comentando com vocês. Então, esse pensamento serafímico é o teto até onde eu consigo enxergar, deixando claro que, pra mim, acima disso, eu não consigo enxergar mais, e não existe somente um ser serafímico. Existem milhões, milhões, trilhões de seres serafímicos que são consciências coletivas. Então, a gente está falando de alguma coisa muito grande. E esses seres, experienciando, dentro do seu próprio pensamento, criaram esse superuniverso, esse multiverso, esses universos, essas nebulosas, esses planetas, e até mesmo nós. Então, nossa essência é composta de sete corpos. Eu vou falar esses sete corpos agora pra vocês. Não existe nenhuma necessidade de se decorar isso. Realmente, é só passando uma informação teórica. Mas pra eu poder mostrar na prática e tentar passar o conhecimento pra vocês. Então, esse corpo onde nós estamos aqui agora, é um corpo físico. Então, é o veículo mais denso que existe, onde a nossa essência está experienciando nessa terceira e na quarta dimensão. Além desse corpo, que a gente poderia falar de quinta ou sexta dimensão, existe o perespírito, que é o corpo espiritual. Quando a gente desencarna, a gente vai pra esse corpo, esse perespírito, e é onde, dimensionalmente, a gente ficaria entre a quinta e a sexta dimensão. E isso que a gente está falando, então, desse corpo físico e desse perespírito, seria dentro do orbe terrestre. Depois do perespírito, existe o corpo astral. Pelo corpo astral, eu diria pra vocês que seria um finalzinho da sexta dimensão, dentro do orbe terrestre, e a gente vai começar a falar a nível de alma, que seria, então, a sétima ou oitava dimensão, mais ou menos. Só relembrando pra vocês, essas questões dimensionais não existem. Então, eu estou tentando passar pra vocês, pra vocês, com a mente que a gente tem aqui hoje, conseguir se situar e entender um pouquinho mais como é que funcionam as coisas. Então, esse corpo astral, eu diria que ele trabalha a nível de alma. Então, no finalzinho da sexta dimensão, na sétima dimensão, na oitava, e vamos dizer assim, no início da nona dimensão. Após esse corpo astral, nós temos o mental inferior. Então, o mental inferior, ele ainda está dentro de uma fisicalidade, é onde realmente, digamos assim, consciências e seres ainda tem esse tipo de forma, mas não a nossa humana, diversas raças de diversas outras formas. Então, o mental inferior, eu diria que ele iria, mais ou menos, do final da oitava até, mais ou menos, a décima segunda dimensão. E na décima segunda dimensão, a gente já entraria num nível de eu sou. E pra esse nível de eu sou, a gente usaria um outro corpo, que seria o mental superior. E quando eu falo do mental superior, aí eu já não falo desse tipo de forma. Eu já falo de consciências com formas planetárias, formas de galáxias, formas de universos. Então, são consciências com outras estruturas, seria um outro tipo consciencial. Fractais também, desse ser serafínico, que fique claro, fractalização não é só esse corpo. Fractalização, a gente tem que começar a entender que também são planetas, também são galáxias, também são universos. São consciências multidimensionalmente espalhadas por dentro dessa criação que a gente está conversando. Então, esse mental superior ainda seria dentro da fisicalidade, mas seria consciências a níveis de planeta, a níveis de galáxia. Após isso, a gente teria o corpo búdico e o corpo átmico. Mas o corpo búdico e o corpo átmico, eu já diria pra vocês que é um corpo de luz. Então, a gente já entra numa questão imaterial, onde não tem materialidade. E é onde eu acredito que exista a divisão do campo material. E pelo campo material, eu quero que vocês entendam que eu estou falando de eu sou pra baixo, incluindo planeta, galáxias, universos, nós aqui, outras consciências, outros seres. E o mundo imaterial, que seria um mundo abstrato de luz, onde realmente esse corpo búdico estaria, então ele iria basicamente perto até desse ser serafínico, desse teto que eu estou falando. E esse corpo átmico seria o último corpo que a gente diria que a gente estaria no pensamento do ser serafínico, a gente seria o ser serafínico. Então, dali pra baixo existiriam todos esses corpos. Isso é a minha interpretação com relação a essa divisão de corpos de um ser, e dessa questão de material e imaterial. Então, explicando isso tudo pra vocês, pra tentar situar mais ou menos onde a gente está, então, vamos recapitular um pouquinho. Nós estamos hoje na terceira e na quarta dimensão, dependendo de como a pessoa está analisando em qual dimensão nós estamos, e estamos no corpo físico. Além desse corpo físico, então, temos o corpo que é o perespírito, depois temos o corpo astral, o mental inferior, o mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. E essa é a divisão que eu estou falando pra vocês, do que é materialidade e do que é imaterial. Então, vocês tendo isso tudo na cabeça, agora eu gostaria de entrar num relato de projeção. Eu estava até pensando aqui com vocês, mas eu vou dar dois relatos, tá? Até um minuto atrás eu ia só dar um relato. Mas eu acho interessante eu passar um outro relato pra vocês juntos, pra vocês entenderem o que eu estou falando. Então, existe uma localidade, tá? Dentro do universo, que existe uma estação espacial. Mas é uma estação espacial de controle, onde ela controla portais. Então, essa estação, ela controla consciências que entram na materialidade, lembrando a vocês, que consciência que entra na materialidade, a gente está falando desde galáxias, desde planetas, até onde a gente está. Então, consciências que entram através de portais, pra se densificando e experienciarem dentro da materialidade, e existe a separação da imaterialidade. O legal desse tipo de projeção, e desse tipo de acesso a esse laboratório, que faz esse tipo de controle, é que normalmente, quando eu chego na consciência que está lá, que sou eu, é uma consciência minha multidimensionalmente acima, dentro da minha verticalidade, tá? Mas quando eu acesso essa consciência, a primeira coisa que eu acho muito interessante, é que eu consigo enxergar pelos olhos dela. Então, vocês imaginem uma estação espacial enorme, onde a gente está vendo tudo, tudo pra fora. E a gente está tendo controle desses portais de entradas conscienciais. Lembrando a vocês que isso não é a única estação de controle. Devem existir milhares, milhões de estações de controle, que controlam essa questão dessa imaterialidade, pra materialidade. Então, quando eu entro dentro dessa consciência, a primeira coisa que eu acho muito engraçada, são os meus olhos. Porque o que acontece? Assim que eu entro dentro dessa consciência, eu ainda estou com esses olhos da fisicalidade. E lembrando, essa consciência, eu estou entrando num nível de eu sou. Então, eu estou entrando num nível do mental superior, tá? Entre mental inferior e mental superior. Porque ainda tem o corpo físico, mas eu também já estou analisando planetas, consciências também, sem forma humanoide. Então, quando eu entro na cabeça desse ser, vamos dizer assim, pra tentar explicar isso pra vocês, a primeira coisa que existe é a expansão da visão. Porque eu estou com uma visão limitada, né? Eu uso óculos, eu tenho miopia, então, pra mim, eu tenho uma visão limitada. Mas quando eu entro na cabeça dessa consciência, eu tenho uma expansão de visão que eu consigo enxergar tudo. E é engraçado, porque a visão fica meio que amarelada, e a gente consegue enxergar muito longe. Então, dentro dessa estação de controle que a gente está tomando conta dessas fendas temporais, desses portais que se abrem, eu estou enxergando muito longe, muito longe mesmo. O segundo aspecto interessante é quando a gente está nessa consciência, nesse ser, é que eu consigo sentir a respiração dele. Ele é um ser muito grande, até por onde ele está. Eu não vou falar o tipo de raça, até para não mistificar, acho que não tem necessidade disso, tá? Mas quando eu entro dentro da cabeça desse ser, eu sinto a respiração dele. E ele é muito grande, então é uma respiração muito grande. É como se o corpo inflasse e desinflasse, inflasse e desinflasse. Inclusive, a gente sente cheiros diferentes, porque a questão do olfato também é diferente. Então, é muito interessante essa questão, né? Que os sentidos, eles se ampliam, se ampliam na dimensão onde a gente está. Então, é uma coisa que eu acho fantástica. Então, eu gostaria de falar para vocês, então, que existe uma localidade onde existe um controle, tá? Do que é material e do que é imaterial. Lembrando para vocês, então, que na imaterialidade a gente está falando do corpo búdico, do corpo átomo, que seriam luzes, né? Corpo de luz. E quando eles passam por esses portais e por essas fendas, eles começam a se materializar. Como galáxias, como planetas, como nebulosas, como seres, como raças, não importa. Mas é uma coisa material, tá? A segunda projeção, que eu acho que é bem interessante, eu falei muito ampaçã dentro de uma live. E eu acho que ela mereceria que eu explicasse para vocês melhor. Então, o que acontece? Eu vi uma fractalização minha. Mas eu vi uma fractalização minha, onde eu estava num corpo de luz, e me fractalizei numa galáxia. Então, o que acontece? E o engraçado é que eu me fractalizei numa galáxia, então, vamos dizer assim, eu estava nascendo na localidade de uma galáxia, mas eu também, com outro corpo, na minha verticalidade e dimensionalmente, estava amparando, junto com, claro, outras consciências, para que essa galáxia começasse a se formar. Então, eu esqueci só o nome do termo agora, mas existe um termo, se eu não me engano, um livro de... A Lei do Uno, se eu não me engano, que são os ajustadores de consciência. Se eu não me engano, é isso, tá? Mas eu achei interessante, porque, para mim também, explicou o que é um ajustador de consciência. Então, eu vi que, na verdade, enquanto eu estava dimensionalmente me auxiliando na constituição dessa galáxia, eu estava ajustando a consciência para que, frequencialmente, eu conseguisse me estabelecer ali. Mas não nessa posição de fractal, não assim com esse corpo, entendeu? Mas numa posição consciencial de uma galáxia. Então, eu achei muito interessante que diversas consciências que poderiam ser, fazendo uma metáfora, serem classificadas como ajustadores de consciência, estavam ali fazendo esse amparo para o nascimento dessa galáxia. Da mesma forma que, quando a gente, como fractal de alma, vai nascer de uma barriga, de uma mulher, existe também uma densificação, existe um preparo, existem amparadores, existem ajustadores de consciência que estão regulando para que tudo aconteça dentro do bebê para ele nascer. Da mesma forma também, existem esses ajustadores que fazem esse trabalho a níveis de galáxia, a níveis de planeta. Então, eu acho que essas duas projeções são interessantes para a gente tentar mostrar para vocês o que são os sete corpos que nos compõem, que compõem a nossa essência, o que nós somos realmente, e não isso aqui, esse carro, esse veículo. E também mostrar para vocês essa questão do que é a materialidade e do que é a imaterialidade. Para vocês começarem a entender que materialidade é tudo que a gente está vendo. E tudo que a gente está vendo são consciências também. São consciências que não têm necessariamente essa forma, essa forma desse veículo, mas são consciências também que estão experienciando dentro desse pensamento, desse ser serafínico. Então, para quem gostou do vídeo, eu vou pedir para dar um like, e eu vou pedir para vocês compartilharem para o maior número de pessoas. Caso tenha ficado alguma dúvida, caso vocês tenham alguma questão, eu estou à disposição. Agora entrando numa normalidade de vida, vamos dizer assim, conseguindo voltar para a minha evolução consciencial, vamos dizer assim, sem ficar preso dentro da Matrix. Tá bom? Então, eu agradeço todos a vocês pela paciência e tão logo estaremos juntos de novo. Muito obrigado. Obrigado.